A mãozinha lá em cima assim ó, todo mundo, eu quero ver Olha o reggae dois, segura Longe de casa, há mais de uma semana Milhas e milhas distante do meu amor Será que ela está me esperando? Eu fico aqui sonhando Eu vou alto, chego perto do céu Quando eu saio à noite, vou andando sem o seu Mas eu não entro em qualquer barra não, só sigo meu caminho De repente rola uma canção, ela me faz lembrar você Eu fico louco de emoção, já eu não sei o que vou fazer Estou a dois passos do paraíso Estou a dois passos do paraíso Não sei porquê que eu fui dizer Em mim Não sei porquê que eu fui dizer Em mim Longe de casa Há mais de uma semana Milhas e milhas distante Do meu amor Será, 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 será Será que ela está me esperando Eu fico aqui sonhando Quando alguém Perto do céu Eu saio de noite Andando sozinho Eu vou entrando em qualquer par Eu faço o meu caminho O rádio toca uma canção O que me faz lembrar você Eu fico louco, louco de emoção Já não sei o que vou fazer Estou no espaço do paraíso Meu amor, vou te buscar Estou no espaço do paraíso Nunca mais vou te deixar Estou no espaço do paraíso Não sei por que eu quis dizer Bye, bye Bye, 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 bye Esse é mais um programa da série A série Dedique uma canção A quem você ama Eu tenho aqui em minhas mãos Uma carta Uma cartinha de um ouvinte Que nos escreve E assina com singelo O pseudônimo De mariposa apaixonada Do Altas Hora Ela nos conta Que no dia Seria o dia Do dia mais feliz De sua vida Arlindo Orlando Seu noivo Um caminhoneiro conhecido Da pequena empacata Cidade de Miracema do Norte Fugiu Desaparecer Dos cafeteiros Arlindo Orlando Volte Onde quer que você se encontre Volte para o seio De sua amada Ela espera ver aquele caminhão Voltando De faróis baixos E para choque do Agora uma canção Canta pra mim Eu não quero ver você triste assim Estou a dois passos Do paraíso Meu amor Vou te buscar Estou a dois passos Do paraíso Estou a dois passos Do paraíso Não sei por que Que eu fui dizer Vai, vai Muito bom Valeu Isso aí Ivan Obrigado Obrigado aí Valeu, valeu Planta Raiz Senhoras e senhores Próximo bloco mais Planta Raiz Até já